Ora bem vindos a mais um episódio de The Hunter, Call of the Wild Ora, o que é que temos aqui pela mão? White-tailed deer at night Ah bem, que nem à noite? Não está bem, vamos para a noite Agora, tenho que ver onde é que há White-tails É pá Tenho que ir aqui buscar isto E aí 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 Obrigado. 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 O que consegui, acho eu. Vamos lá buscar o chamariz. Obrigado. 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 Eu acertei no gajo, e não me aparece aqui em uma poça de sangue. Taki. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?